Olá gente, tudo bem? Hoje vou começar mais um blog. É oficialmente o primeiro blog de 2019. Eu sei que estive um pouquinho sumidinha, mas por causa do Natal, da passagem de ano, o marido também tirou feiras, então eu aproveito esses dias para estar com ele. Espero que possam ter passado um ótimo Natal e uma boa passagem de ano, que este ano de 2019 traga muitas coisinhas boas. E eu estou a começar este blog aqui no carro, porquê? Porque eu estou a sair agora de casa, por uma consulta na minha médica de família. E eu queria vos pôr a par de algumas novidades, então eu decidi começar este blog agora, mas eu já estou um pouco atrasada. Eu já queria ter começado o blog um pouquinho antes de sair de casa, mas não consegui. Mas estou a começar então agora, para vos pôr a par de algumas coisas. Vou então à consulta. Antes de tirar a consulta, vou passar numa clínica para levantar os exames que eu fiz da glicose, para saber se eu tenho diabetes na gravidez. Hoje está um dia chuvoso, dá para perceber? Temos tido uns dias tão bonitos de sol. Tem estado frio, sim, mas tem estado sol. E hoje, pronto, começou assim a chover. Mas está a chover assim mesmo, miudinho. Pronto, eu vou agora então tratar disso, pois já vos ponho a par das novidades. Já saí então da consulta da médica. Correu tudo bem, mas eu depois chegando a casa ponho-vos a par das novidades. Agora estou cheia de fome, porque já é o meio e um quarto da tarde. E já me está a dar mesmo aquele ardor no estômago e azia. Então tenho que comer alguma coisa. Eu cheguei aqui então no continente, que tem aquela parte de cafeteria. Então vou lá comer qualquer coisinha. Depois então sigo para casa e já vos conto então como é que correu a consulta, o que é que eu fiz e etc. Já estou então em casa. Vou vos contar então como é que correu a consulta. Antes de ir à consulta da médica, como eu vos tinha dito. Fui à clínica buscar então o resultado, para saber então se eu tenho diabetes na gravidez ou não. Graças a Deus não tenho. Era uma coisa que eu estava com muito receio, com medo de ter diabetes na gestação. Mas graças a Deus não tenho. Já vos mostro então os resultados que deram aqui. Mas a médica disse que estava ok, que estava tudo, tudo bem. Na enfermeira antes de passar para a médica. Ela mede atenção, faz aquela análisezinha na urina, pesa. Então, engordei 2kg. Já estava mesmo a prever, com o Natal, com a passagem de ano. É uma época em que a gente come muito, em poucos dias, digamos assim. Eu ainda pensei que o estrago fosse maior, mas pronto, engordei 2kg. Vamos ver, não é? Espero que não engorde assim muito até o final. Estamos quase a chegar ao fim do segundo trimestre de gravidez, não é? Hoje estou de 26 semanas. Precisamente hoje faço 26 semanas de gravidez. Por isso, na próxima semana, acaba o segundo trimestre e começamos então a entrar no terceiro trimestre. Esta menina já está a ficar grandinha. Olha para esta barriga. Já está a ficar grandinha. Já pesa. Porque eu já tenho que começar a usar cinta durante o dia. Porque a barriga já começa a pesar e a dor nas costas e assim. Então, já tenho assim uma faixa, não é? Própria para grávidas. Para me ajudar aqui a sustentar esta barriguinha. As tensões estavam ótimas. Tomei também a vacina da tosse com bulsa hoje. Espero não ter nenhuma reação. A enfermeira disse que era normal, às vezes, a pontos ganhassem um carocinho. Ou então, se eu tiver febre, para tomar logo o banho do rão. Esse piorar mesmo, não é? Ir ao hospital ou assim. Mas espero que não me dê nenhuma reação. Depois, às 28 semanas, quando lá voltar, é que vou tomar da monoglobina. Ou acho que é assim. Que é por causa do meu tipo de sangue, não é? Quem tem o RH negativo tem que levar essa vacina. E é sempre às 28 semanas. Então, às 28 semanas, daqui a duas semanitas, vou levar outra. Uma coisa que também acusou na minha urina. Que já tenho acusado sempre. Que diz aqui. É proteína Núria e Bacteriuria. Que ela diz que é sinal de infecção. Já me tem acusado sempre que lá vou. Mas, desta vez, teve alguns vestígios de sangue. O que preocupou um bocado a enfermeira. Eu também falei com a médica. E a médica achou melhor eu fazer uma análise específica à urina. Vou fazer, então, no laboratório. Que ela passou-me, então, um papelzinho para ir ao laboratório fazer. Para ver, então, que tipo de bactéria que eu tenho. Que me está a causar essa infecçãozita. Para poder tratar, não é? Vamos ver. Até agora, na gravidez do primeiro ao segundo trimestre. Não é? Que está mesmo quase a acabar. Na próxima semana, já entramos no terceiro trimestre. Eu engordei 6 kg no total. Não é pouco, mas também não é muito bem. É que está mais ou menos dentro da média, eu acho. Mas o pior deve ser mesmo o terceiro trimestre. Não é? Porque muita gente diz. O terceiro trimestre é quando se encha mais. É também quando o evé engorda mais. E a mãe também, consecutivamente, não é? Vamos ver como vai ser a desgraça até o final da gravidez. A médica também me passou alguma medicação. Passou-me ácido fólico. Como eu, está quase a acabar. E penso que até a próxima consulta não chega. Então, ela já me passou. Que é este aqui. Que eu tomo. Que é o folicil. E passou-me magnésio. Ela passou-me magnésio porque eu queixei-me de caimbras. Eu tenho tido muitas dores. Então, estas últimas semanas, para dormir, tem sido um bocado complicado. Houve meio uns dias que eu tive muita dor no quadril. Nas ancas, sabem? Eu deitava-me para o lado esquerdo do I.M. Eu deitava-me para o lado direito do I.M. Eu já não sabia como é que eu havia de me deitar para dormir. Doía-me bastante. E uma coisa que me aconteceu muito nestes últimos três dias é que eu tenho tido caimbras. E são dores horríveis. Eu acordo com essa dor. Eu gemo mesmo de dor. O meu marido tem que me mandar ali a massajar. Porque realmente é uma dor insuportável. E eu falei nisso à médica. Então, ela disse que isso era falta de magnésio. E receitou-me então este. Vou começar a tomar hoje. Que é para ver se não me dá mais caimbras. Depois também passei na Oelse. Lá no continente. Fui à Modalpha. Vou-vos mostrar então algumas completas que eu fiz por lá. Mas o resto está tudo ok. E fiquei feliz por não ter diabetes na gravidez. O único problema agora então é ter acusado o sangue na urina. Que claro. Agora quero saber o que se passa. Qual é a bactéria que está a provocar esta infecção. E para ser tratada. Como é óbvio. Como podem ver está então aqui o resultado do teste da glucose que eu fiz. Os valores em jejum. Passados 60 minutos. E passados então 120 minutos. Não é? Duas horas. E como podem ver os valores estão ótimos. A médica disse que estavam bons. Acima de este valor era preocupante. Por isso eu estive sempre abaixo. O que foi ótimo. Por isso fiquei super contente de não ter diabetes na gravidez. Depois como vocês viram eu fui ao continente. E passei na Oelse. Na Oelse comprei esta pomada aqui. Que chama-se Puro Lano 100 da Medela. Eu desta marca também já comprei online discos absorventes. Também comprei aquelas conchinhas. Para o caso base de leite. E esta pomada também já me tinham dito que era muito boa. Para colocar nos mamilos grotados e etc. E na Oelse estava em promoção. Então decidi comprar. Comprei também este corretor aqui da Catrice. Que eu já uso. Já conheço. O camuflagem. Mas não tinha o 020. Mas trouxe o 015. Que eu acho que também vai dar a cor. Que é muito parecida com o 020. Depois da Oelse eu fui à Modalsa. E olhem só. A coisinha mais fofa que eu comprei para a minha princesa. Comprei esta Sabrininha assim de ganga. Tão gira. Ela abre aqui e fecha de velcro. Estão a ver? Foi o tamanho mais pequeno que encontrei. Eu penso que também deve ser o mais pequeno. O 1415. Achei-as tão fofinhas e bonitas. Que é da nova coleção. Então decidi trazer. E elas custaram-me 9,99€. Depois fui então à farmácia. Levantar a receita que a médica me tinha passado. Aproveitei para comprar também o gabiscom. Que é o que eu tomo por causa da azia. Então comprei este. Eu tomo este aqui de morango. Comprei então o falecido. Que foi o que a médica me passou. O magnésio também. Por causa das caimbras. E comprei este gel de limpeza. Para o rosto. Porque como eu já tinha acabado. E então perguntei lá na farmácia. Eu posso utilizar este. Comprei papel normal a seca. Porque a minha pele tem andado um pouco seca. E desidratada. Então decidi trazer este. Até por causa das bolinhas que me têm aparecido no rosto. Derivada à gravidez. Então decidi trazer este papel normal a seca. Para ver então como é que vai ser. Se me ponho a pele um pouquinho melhor. Mas decidi então trazer este aqui. Da Seravis. Já usei um fresquinho deles. Mas foi papel normal a mista. E vamos ver então se este também é bom. Depois passei no Jameis Ferreira. Comprei algumas coisinhas. Que estão aqui dentro deste saquinho. Que eu já vou tirar para vos mostrar. Comprei este isqueiro aqui. Óbio de gás. Já uso estes isqueiros aqui em casa. Então bilei este a 1,25 e comprei. Depois o que tem aqui são. Goluzices. São estes tipo travesseiro. Estavam lá a 1 euro. Comprei os chocolates que eu mais gosto. Que são estes aqui. O Kinder Bueno. Não consegui resistir. E comprei. Eu posso dizer que eu ando muito doceira. A sério. Esta gravidez está-me a pôr demais. Porque eu tenho... Eu tenho-me apetecido muito doce. Muito chocolate. Não sei. A sério. Por isso é que a pessoa engorda. Comprei estes pãezinhos aqui. E que o marido gosta muito de comer destes e levar para o trabalho. Então eu vi lá e trouxe-lhe. E penso que tem mais uma coisa assim. Tem mais duas coisas aqui. Tem umas gomas. O que aconteceu? Eu gosto destas gomas aqui que são assim ácidas. É ácidas, não é? Sour? Acho que sim. Quando eu andava a estudar. Era muito da minha infância. Na época que eu estudava. Nós chamávamos das línguas. Então eu vi lá. Decidi comprar. E depois comprei também uma coisa que eu adoro. Eu chamo-lhe bombocas. Aqui tem escrito beijos. Mas eu chamo isto bombocas. A sério. Isto é uma delícia. Eu adoro estas. Daqui de morango. Bem. E nos james de ferreira também só foi isto que eu comprei. Agora vou organizar então estas comprinhas. Vou organizar coisinhas aqui em casa. Vou lavar uma loucinha que tenho ali para lavar. E vou descansar um pouquinho. Outra coisa que também queria falar com vocês. Era em relação ao nome aqui do canal. O nome do meu canal é Blog da Lipa. Na altura eu criei com esse nome. Porque eu tinha um blog. Então eu estava a fazer em conjunto o canal com o blog. Só que depois eu tive que desistir do blog. Porque estava mesmo sem tempo para o blog. E sem tempo também para o canal. Mas abdiquei do blog. E fiquei com o canal. Só que agora eu acho que não faz muito sentido. Esse nome para mim. O blog da Lipa. Então eu estava a pensar em colocar o meu nome próprio. No canal. Então provavelmente eu vou fazer esta troca. E se calhar quando este vídeo for ao ar. Esta alteração vai estar feita. Depois digam-me nos comentários o que é que vocês acham. Mas acho que faz mais sentido. Ter o meu nome no canal. Até porque depois eu aqui mostro de tudo. Eu mostro o meu dia a dia. Falo de coisas de beleza. Também agora falo coisas da fase que eu estou a viver agora. De maternidade. De gravidez. Por isso eu estou a pensar por o meu nome próprio. Uma coisa também que eu agora reparei. E não sei se vocês têm reparado. Mas eu agora canso-me muito a falar. Já repararam? Eu estou aqui quieta. E mesmo sentada eu fico ofegante. Só a falar. Isto é engraçado. Mas pronto. Esta princesa já está aqui. A ocupar muito espaço. Está a ficar bem grande. Toda a gente que olha para mim. Diz que eu já tenho uma barriga muito grande. Para o tempo que estou. Eu não sei. Sinceramente. Se ela está realmente grande. Para o tempo que estou. Eu breve estou a entrar no sétimo mês de gravidez. Por isso. Eu acho que ela está com um tamanhinho bom. A missão me interessa é que a minha princesa esteja bem. Por isso. Agora estou super ansiosa para fazer a próxima ecografia. Que é de terceiro trimestre. Que é feita entre as 28 e as 32 semanas de gravidez. A pessoa tem que dar uma pausa para respirar. Outra coisa que também queria falar com vós. Que é em relação. A mostrar as minhas comprinhas da minha menina. Da minha bebê. Também ainda não vos contei o nome dela. E eu estou na dúvida se vos digo já. Ou se espero. Para contar num outro vídeo. Porque eu mandei fazer uma coisinha personalizada com o nome dela. E estava a pensar quando fosse buscar para contar-vos. Por isso ainda não sei. Se eu não rebolar neste vídeo. Aguentem um bocadinho. Que provavelmente no próximo eu falo. Qualou o nome da minha princesa. Mas eu queria vos falar em relação. As comprinhas que eu já fiz. Para ela. Se vocês acham interessante. Eu mostrar isso num vídeo. Acham que iriam gostar de ver ou não. A minha sala tem sido um depósito. Faz coisinhas dela. Não sei se dá para ver aqui. Mas olha. É só sacos. 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 De roupa. Estão a ver. Tudo. Já está ali o babycock. Só falta mesmo o carrinho dela. Porque não havia na loja. A cor que nós queríamos. Então ficaram de nos vir e entregar em casa. Talvez ainda esta semana. Ou na próxima. Entreguem. Por isso estamos à espera do carrinho. Mas digam-me aqui nos comentários. Se vocês achavam interessante. Eu fazer um vídeo. A mostrar assim. A roupinha. E as coisinhas que já comprei para a minha bebê. As coisinhas também já ganhei. Porque eu ganhei muita roupinha da minha sobrinha. A minha cunhada deu-me muita coisa. Da minha sobrinha. Para quem não sabe. Eu tenho uma sobrinha que vai fazer um ano. No próximo mês. Em fevereiro. Então tenho alguma roupinha que a minha cunhada me deu. Mas me adianta a vossa opinião. Eu vejo se faço então um vídeo ou não. A mostrar então as comprinhas da minha princesa. E vou agora então arrumar isto. Se depois fizermos alguma coisa interessante. Eu volto a falar com vocês. A transportadora veio-me agora entregar uma encomenda que eu fiz na Mifarma. A Mifarma é uma farmácia espanhola. Que vende produtos bem mais acessíveis do que aqui. Nas farmácias portuguesas. Mas vocês podem acessar o site em português. Que é a Mifarma.pt E eu comprei lá algumas coisinhas para mim. Para a minha menina. Que estavam até em promoção. Mais baratas do que aqui. Tanto na farmácia como no Wells. Estavam bem mais caras do que nesta farmácia. É só questão de vocês irem lá espreitar. E aproveitarem as promoções. E eu vou abrir então a encomenda. E vou-vos mostrar o que eu comprei. Eu já abri então a caixa. Vinha com este cartão aqui todo por cima. Que eu já tirei. E eu comprei algumas coisinhas para mim. E algumas coisinhas para a minha menina. Para a minha menina eu comprei chupetas. Comprei então desta marca aqui. Da marca Mame. Eu já ouvi falar muito bem desta marca. Dizem que são das melhores para os bebés. Eu ainda não sei se tenciono da chupeta. Se ela também vai pegar na chupeta. Mas para o caso de ela precisar da chupeta. Ou adicionar dar. Eu já comprei-me para ter ali de reserva. Comprei esta aqui. E comprei esta aqui também. Que eu agora só reparei. Agora que elas são exatamente iguais. E eu penso que eu não encomendei duas chupetas iguais. Por isso pode ter havido algum erro. Por isso eu ainda vou ver direito no site da minha encomenda. Porque eu acho que não comprei duas chupetas iguais. Talvez tenha havido um erro. Caso tenha havido um erro. Eu vou falar com a empresa. Mas ainda vou verificar. Porque acho estranho eu ter encomendado duas chupetas exatamente iguais. Mas vamos ver. Estas eu sei que encomendei. Lembro-me de encomendar estas. Que são chupetas também de 0 a 2 meses. Elas são mais pequenininhas. Dá para ver. Ela é mais pequenininha do que esta aqui. Porque ela é mesmo. Digamos para recém-nascido. Para quando ela nasce. Então eu comprei esta aqui. Já vinha com um paquizinho de duas. Também. E então eu comprei já de 0 a 2 meses. Depois. Comprei aqui uma pomada. Que é Agedin Baby. Dizem que esta marca é muito boa. Tanto para bebê como para grávidas. Então eu comprei esta pomada aqui. Para a muda da fralda. E vamos ver. Não é só na prática que eu sei se será boa. Mas a minha cunhada usa na minha sobrinha. Diz que é muito boa. Por isso eu comprei esta. Para mim comprei. Opa. Já está aqui a sair. Por isso. A caixa já veio aberta. Não é? Não veio lá muito bem embalado. Comprei desde também. Um creme para as estrias. É um creme. Que ele aqui é muito caro. Nas farmácias. E ele lá no site estava em promoção. A um ótimo preço. Então. Eu cedio de comprar. Traz 150 ml. E é um cremezinho. Não é? Para chegar. Para prevenir as estrias. Até agora não apareceu. Nenhuma estria. Espero que continue assim. Mas o frasco é bem grande. Estão a ver? Está bastante produto. Depois comprei. Da Medela. Esta marca também. Ouvi falar que era muito boa. Comprei estas conchinhas aqui. Protetoras de mamilo. Não é? E depois comprei também. Os absorventes. Não é? De peito. Não é? Para o caso de vasaleta ou assim. Comprei esta caixinha. Que também estava em promoção. Traz 60 absorventes. Também comprei então da Medela. E foram só estas. As minhas comprinhas. Agora vou lá achar. Porque já estou cheia de fome. Não é? E uma coisa que eu gosto muito de comer. São morangos. Sempre gostei de morangos. Mas agora tenho misturado morangos com iogurte. E é isto. Estão a ver? Eu sei que não tem assim um aspecto muito bonito. Mas está delicioso. Eu gosto muito de morangos. Então misturados com o iogurte. Também de morango. Nossa. É muito bom. Não sei. Já estou aqui a salivar. Eu estou com muita fome. A minha menina também. Por isso bora comer. Nossa. É muito bom. Depois vou ver então o que é que eu vou fazer para jantar. Porque o marido hoje vem um pouquinho mais tarde do trabalho. Ele está a dar horas. Não é? Porque tem muito trabalho. O patrão pediu para eles ficarem a dar mais horas. Então eu só chego a casa às sete da noite. E eu depois vou ver então o que tenho para ali. Para fazer para jantar. Também de resto não vou fazer mais nada. Por isso vou terminar o vlog por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado de passar este bocadinho comigo. Não mostrei assim muita coisa. Mas espero muito que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto